O Ministério Público Estadual expediu ontem à tarde um parecer contrário ao pedido da Secretaria de Administração Penitenciária para liberar 503 presos do regime semiaberto do Compage. A CEAP queria que eles cumprissem a pena em prisão domiciliar e fossem monitorados por meio de tornozeleiras eletrônicas. Mas o Ministério Público fundamentou o posicionamento na Constituição Federal e na Lei de Execuções Penais para dar o parecer contrário. Os promotores entendem que a pena é individualizada, ou seja, cada caso é um caso e os presos não podem ser tratados de forma coletiva. Quatro pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas em diferentes zonas da capital. No total, foram apreendidos 35 quilos de entorpecentes. Erley Colares foi preso na casa dele, no Japiim. Com ele foram apreendidos 20 quilos de drogas e um veículo utilizado para a distribuição dos entorpecentes. Ele estava tirando o carro da garagem, as equipes abordaram, e nessa abordagem ele confessou que dentro da casa estava o entorpecente guardado. Adentramos na residência, lá tinham quatro malas. Uma mala com entorpecente que foi apreendida e as outras três malas estavam vazias, o que leva a crer que ele já tinha distribuído aquela parte da droga. Depois disso, a polícia recebeu informações que um homem receberia uma quantidade de drogas em um bar da Zona Norte. Quando chegaram ao local, prenderam Hermerson Aparício, Sirley Castro e a mulher dele, Erilene da Silva. Com o trio, 15 quilos de drogas e uma motocicleta foram apreendidos. Nós fizemos um acompanhamento dele na Cidade Nova e conseguimos localizar no momento que eles estavam tirando o entorpecente. Foi preso uma mulher e dois homens que estavam movimentando esse entorpecente para entregar para abastecimento das bocas na zona da cidade de Manaus. Dos quatro, somente Erilene não tinha passagem pela polícia. O grupo foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Crianças que vivem às margens do Tarumã agora têm a oportunidade de praticar o SUP por meio de um projeto social. O esporte com prancha e remo alia aventura ao belo cenário da Amazônia. No maior rio de água doce do mundo, as crianças se divertem. Elas fazem parte do programa Segundo Tempo, idealizado em todo o Brasil, mas Manaus é a primeira cidade a oferecer a modalidade SUP. Nós vamos ter que aumentar o número de crianças exatamente por conta da demanda. A outras comunidades ribeirinhas estão pedindo a participação também desse projeto nas suas áreas. O projeto beneficia 100 crianças que vivem em torno de comunidades ribeirinhas aqui no Lago do Tarumã. Antes elas só viam o esporte bem de longe. Agora tem a oportunidade de praticar o SUP. Elielda curtiu a prancha e o rimo como se fossem brinquedos. Acostumada a ver o rio Tarumã na comunidade onde mora, a menina de 12 anos tinha o sonho de praticar o esporte. Eu espero ter um futuro melhor, eu espero poder andar de prancha, espero tudo de bom. E a gente segue falando de esporte, só que agora vamos falar de basquete. Flamengo e Vasco treinaram hoje para o jogo de amanhã pela Liga Nacional de Basquete. Vai ser o segundo clássico dos milhões na história do NBB, o novo Basquete Brasil. Do lado de fora, pouco movimento nas bilheterias. Dentro, muito trabalho nas arquibancadas, as equipes de limpeza cuidavam das cadeiras enquanto os técnicos de som faziam os últimos ajustes. Em quadra, era o técnico do Vasco que afinava as jogadas. O time Cruz Maltino fez um treino pela manhã. O Vasco participa do novo Basquete Brasil pela primeira vez, mas tem história no esporte e cresce muito dentro de quadra. Venceu o maior rival no primeiro turno graças a Nezinho, que marcou 22 pontos, e agora está em nono lugar. Murilo está numa expectativa grande, afinal é clássico. Querendo ou não, você já imagina jogar um clássico Vasco-Flamengo por essa rivalidade e com as duas torcidas. A gente não teve essa oportunidade, essa é a primeira, a gente sabe que vai ser um espetáculo. Doze atletas vieram para Manaus. O desfalque é Bruno Fiorotto, que ficou no Rio, para se recuperar de uma lesão na perna esquerda. Mas isso nem preocupa o técnico. São dois clubes realmente que almejam muito esse tipo de vitória. Então é uma coisa que a gente sabe da responsabilidade, mas também tem um outro lado, um lado racional, que realmente a gente pensa ao longo do campeonato. Clássico é clássico e a rivalidade do futebol deve se repetir aqui na Arena. E o jogo de amanhã pode entrar para a história como o maior público em uma partida pelo novo Basquete Brasil. Nada como um Flamengo e Vasco, um clássico fantástico, para a gente trazer para a quadra e fazer um grande espetáculo. Tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita. Dos 12 mil ingressos disponibilizados, mais da metade já foi vendida e a segurança vai ser reforçada. Nós temos um reforço na Polícia Militar, um reforço na inteligência da Polícia Civil, para que nada aconteça e que nós possamos sair daqui tão felizes quanto no início do jogo. O Flamengo também treinou nesta sexta-feira. É o maior campeão da história do novo Basquete Brasil e líder da competição. Mas as vitórias do Mogi e do Brasília, essa semana, aumentaram a responsabilidade. Com certeza é uma coisa que dá um ânimo ainda mais, porque a gente sabe que agora depende única e exclusivamente só da gente para a gente terminar essa fase de classificação em primeiro lugar, que é um objetivo que a gente tem. José Neto tem tanta segurança assim porque está na quinta temporada com o Flamengo e já foi quatro vezes campeão da Liga Nacional de Basquete. Mais veterano que ele, só o Marcelinho mesmo, que disputou todas as edições do NBB. É lógico que no final das contas, na tabela do campeonato, vai ser mais uma vitória ou mais uma derrota, mas o peso é diferente. E acho que todo mundo que joga um jogo desse tem que estar ciente disso. Nós estamos e estamos preparados para esse jogo. Flamengo e Vasco se enfrentaram apenas uma vez pela Liga Nacional de Basquete. Vai ser mesmo um jogo histórico na Amazônia. O Jornal em Tempo desta sexta-feira termina aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã um pouco mais cedo, às dez para as seis. Até lá. Tchau. 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 Tchau.